Bomba plantada Equipe inimiga eliminada, rodada bem sucedida Mais sorte da próxima vez Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Equipe inimiga eliminada, rodada bem sucedida Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Início da rodada Equipe inimiga eliminada, rodada bem sucedida Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Granada 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 Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Minha Início da rodada Minha Minha Tchau, tchau. 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 Bomba plantada. Tchau. 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 Tchau.